Você pode erguer as suas mãos, obrigada Pai Tu és o Senhor da nossa vida, a razão da nossa existência E nós queremos fazer valer a Tua Palavra em nós Nós queremos Senhor exalar o bom perfume de Cristo Por onde andarmos, que a vida de Deus Que já foi depositada em nós, seja vista por todos os homens Oh, aleluia, aleluia, Te adoramos Senhor Tu és bom em todo o tempo Oh, somos tão gratos a Ti Senhor Obrigada Pai por essa manhã Obrigada porque esse é o dia que o Senhor fez Nós nos alegramos em Ti Tudo que o Senhor faz é bom E nessa manhã nós desfrutamos da Tua bondade Obrigado pela Tua Palavra Encontrando lugar nos nossos corações Obrigado pela nossa vida transformada Pelo poder da Palavra do Senhor Não seremos mais os mesmos Não seremos mais os mesmos Obrigada Senhor Nós Te agradecemos Nós nos consagramos a Ti E o fazemos em nome de Jesus Amém, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Você pode se sentar Obrigada queridos Bom dia irmãos Graça e paz Tudo bem? Você está bem essa manhã? Glória a Deus Se não está tão bem vai ficar melhor Amém? Que boa oportunidade nós temos essa manhã De nos expormos a Palavra de Deus E toda vez que nós nos expormos a Palavra de Deus A Palavra alinha coisas dentro de nós Amém queridos? Então eu tenho convicção no meu coração De que nós não vamos sair daqui Da mesma maneira como chegamos Não por minha causa Amém? Mas por causa da Palavra de Deus E se você está aqui nessa manhã de domingo É porque você decidiu Abrir o seu coração Para receber a boa porção da Palavra Amém? E nós estamos trabalhando esse mês Eu fiquei muito feliz De quando eu vi Qual seria o tema da vez desse mês Prósperos de alma Já tivemos duas palavras maravilhosas Você já ouviu Já tivemos duas ministrações No domingo passado Pela manhã com a Clícia A noite com o Maneco Irmãos, que bálsamo Que palavras maravilhosas E eu creio no meu coração Que o Senhor está construindo Algo ao longo de todo esse mês Amém? Como um grande quebra-cabeças A cada domingo de manhã A cada domingo à noite Nós estamos recebendo peças Amém? Por isso você não pode faltar cultos Amém? Você está recebendo peças Que vão ajudar A mim e a você A trilharmos o bom caminho Que o Senhor tem para nós Amém? É desejo de Deus Que nós sejamos plenos Em todas as dimensões do nosso ser Amém, irmãos? Nós somos um Espírito Temos uma alma E habitamos em um corpo Então em cada uma dessas partes Em cada uma dessas dimensões Existe um plano Existe uma provisão Existe propósito do Senhor Um alinhamento Para que nós possamos viver aqui nessa terra Representando bem o nosso Rei Jesus Amém? E nessa manhã Eu quero só ressaltar com você Reforçar A importância Para que você seja próspero de alma Irmãos Você precisa ser um bom leitor Amém? Primeiramente um bom leitor da palavra Mas glória a Deus Porque nós temos livros Que nos edificam Então a gente tem o combo O combo do tema da vez Esses livros estão com desconto Então você vai ser duplamente abençoado Amém? Então a gente tem aqui Aprendendo a Esquecer Do irmão Kenneth Hagan Esse livro aqui Poderoso O caminho de Deus para a saúde mental Do nosso irmão Rick Renner Com mais Colaboração de alguns outros autores Dominando o Silêncio Do Doug Jones Eu particularmente Gosto muito do Doug Jones Ao longo da minha caminhada com o Senhor Ele tem sido um grande instrumento De Deus para me abençoar Ele é professor do REMA lá em Tulsa E o último livro É da irmã Nancy Dufresne Que vai estar com a gente aqui Na Conferência Avivamento e Milagres Uma Mente Moderada e Disciplinada E eu quero dar um destaque especial Eu li esse livro algum tempo atrás Mudou a capa, né? Ele está com uma capa atualizada Mais bonita Mais chique Eu li quando ainda era a capa antiga E ele foi extremamente Uma ferramenta poderosa do Senhor Para me alcançar Então a irmã Nancy fala com muita graça Sobre como nós devemos manter Os nossos pensamentos alinhados A palavra de Deus Então eu quero indicar para você Passa lá no Verbo Shop No final do culto E eu tenho certeza Que esses livros vão abençoar E alcançar o seu coração Amém, queridos? Então, continuando, né? Aquilo que nós já temos aprendido Começamos a aprender No domingo passado Através da vida da Clícia Da vida do Maneco Eu quero conversar com você Essa manhã Sobre alguns aspectos Que eu considero importantes Para que nós possamos Gerenciar Administrar bem A nossa alma Amém Sabe, queridos? Como Maneco bem disse No domingo passado Nós, ao nascermos de novo Quando recebemos a Jesus Quantos aqui já receberam a Jesus Como Senhor e Salvador das suas vidas? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Eu não sei Quando isso aconteceu Como? Se foi num culto Se você atendeu a um apelo Ou se foi conversando com um amigo E Jesus foi apresentado a você Mas fato é Que um dia você disse sim Para Jesus E o apóstolo Paulo Vai nos dizer lá Em 2 Coríntios No capítulo 5 E o versículo 17 Que aquele que está em Cristo É Diga comigo É Amém É uma nova criação Ou uma nova criatura As coisas velhas Já passaram E eis que tudo se fez novo Agora Essa Essa instantaneidade Não sei se existe essa palavra Se eu acabei de inventar Do novo nascimento Essa parte instantânea Na hora Ela acontece Irmãos No nosso espírito No momento em que você reconhece Que é pecador E que precisa da graça E do perdão de Jesus Imediatamente Você passa da morte Para a vida Um milagre acontece No seu interior Você nasce De novo Amém Mas existem ainda Outras partes Do nosso ser O nosso corpo Que vai passar Por um processo De transformação O mesmo apóstolo Paulo Vai nos dizer Lá em 2 Coríntios No capítulo 15 Que nós 1 Coríntios Desculpa No capítulo 15 Que nós vamos receber Um corpo incorruptível Amém Isso A gente vai viver Essa experiência Agora E a nossa alma A nossa alma Vai passar Por um processo De renovação De mudança De transformação E esse processo Irmãos É nossa responsabilidade Amém Eu quero pedir Para você abrir A sua Bíblia Esse texto Também já foi dito Na semana passada No domingo passado Mas a gente precisa Revisitá-lo Lá em 1 Tessalonicenses Por favor 1 Tessalonicenses Capítulo 5 E o versículo 23 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Versículo 23 Aleluia Amém irmãos Diz assim a palavra do Senhor O mesmo Deus da paz Vos santifique em tudo E o vosso espírito Alma e corpo Sejam conservados Íntegros E irrepreensíveis Na vinda De nosso Senhor Jesus Cristo E o 24 Vai dizer Fiel É o que vos chama O qual Também O fará Eu quero Chamar a sua atenção Para algumas palavras Que são citadas aqui E a gente vai Pensar um pouquinho No significado No original Dessas palavras Você sabe que a nossa Bíblia Ela não foi Originalmente escrita No português Ela foi escrita Em outros idiomas E em alguns momentos É bem interessante Que a gente Vá para esses idiomas Originais Para ampliar O nosso conhecimento A respeito de algumas coisas E aqui Nesse texto A gente vai ter aqui Algumas palavras Plenamente conservados Conservados Íntegros E irrepreensíveis A palavra Conservados Aqui irmãos Ela tem o sentido No original De tomar conta Guardar Atender Cuidadosamente Diga assim É minha responsabilidade Amém Então tomar conta Manter conservado Um dia Nós estaremos Diante do Senhor E vamos prestar Contas a Ele Nesse tempo Irmãos Em que vivemos Aqui nessa terra Amém Eu não sei Qual vai ser O tempo total Da nossa vida Mas a verdade É que no tempo Que nós vivemos Aqui nessa terra Nós somos Responsáveis Por administrar A nossa alma A sede Da nossa vida Emocional Os nossos sentimentos As nossas emoções Os nossos comportamentos É bem verdade Que não faremos isso Sozinhos Amém Nós temos a graça Do Senhor Para nos assistir Nós temos a palavra Do Senhor E a outra palavra Que aparece aqui Que eu quero chamar Sua atenção para ela É a palavra Irrepreensíveis A palavra Irrepreensíveis Traz o seguinte sentido De tal forma Que não existe Razão Para censura Então vamos De novo Para ampliar Esse texto O que o apóstolo Paulo está dizendo É Dizendo A igreja Em Tessalônica O mesmo Deus Da paz Vos santifique em tudo E o vosso espírito E o vosso espírito De luto Nós vamos enfrentar Desafios Mas nós precisamos Ter essa consciência Que cabe a nós O bom gerenciamento Das nossas emoções Dos nossos sentimentos Amém Então eu acho Tão maravilhoso O fato De que Nós nascemos De novo E o Senhor Nos colocou Numa família E tantas vezes Irmãos A igreja Vai funcionar Para nós Como uma comunidade Terapêutica Amém Quantas vezes No conversar Com o irmão No trocar Algo No servir Ao Senhor Nós somos Atingidos Afetados Pela vida De Deus E temos A nossa alma Transformada A nossa maneira De pensar Sobre as coisas Mudada Quantos aqui Já foram alcançados Através do amor De algum irmão De alguma irmã Amém Glória a Deus Ele nos fez Nascer em uma família Da fé Amém E isso é algo maravilhoso Agora talvez Você esteja se perguntando Ok Carol Carol Porque a gente já está aqui Você está Dizendo isso Que nós Precisamos Administrar Gerenciar Bem as nossas emoções E qual é o caminho Que nós vamos Trilhar Para viver isso Eu quero trazer Para você Pela palavra Algumas instruções Para que o Espírito Santo De Deus Nessa manhã Possa te ajudar Com ferramentas Para que você Faça uma boa gestão Uma boa administração Da sua alma Afinal de contas Irmãos O Senhor nos chama Para uma vida plena Eu queria pedir Para o pessoal Colocar aí O texto de João 10, 10 Eu sei que esse é um texto Muito conhecido nosso Evangelho de João Capítulo 10 Versículo 10 Eu gosto bastante Dessa versão da NVT Que diz assim O ladrão Vem para roubar Matar e destruir Eu vim Para lhes dar vida Uma vida plena Que satisfaz Você pode dizer Aleluia Amém E a minha pergunta Para você Essa manhã É Você está vivendo Uma vida plena Você está vivendo Uma vida Que satisfaz Sabe irmãos Muitas pessoas Já receberam A Jesus Mas não estão Vivendo a plenitude Daquilo que o Senhor Tem para elas Ao longo Da minha vida Do meu trabalho Como psicóloga E também envolvida No ministério Eu tenho visto Tantas pessoas Que já nasceram De novo Mas não estão Vivendo a vida De Deus De forma plena Isso não é Para mim Para você Amém Nós somos Chamados Para andar Em plenitude E a plenitude Da nossa vida Eu quero que você Pegue algo Que o Senhor Tem trabalhado Comigo Já há algum tempo A plenitude Da nossa vida Não tem um fim Em nós mesmos Amém Ter uma vida Plena No espírito Na alma E no corpo Não está relacionado Simplesmente A minha própria Satisfação pessoal Embora Haja O interesse De Deus Nisso Amém Ter uma vida Plena Irmãos Está relacionado Ao cumprimento Do meu propósito Nessa terra Porque andar Em equilíbrio Nas minhas emoções Administrar bem Ser próspero De alma De alma Vai permitir Que eu alcance O plano E o propósito De Deus Para a minha vida Amém Muitas pessoas Irmãos Estão parando Né Maneco usou No domingo Aquela imagem De uma pessoa Desmaiada Muitas pessoas Estão parando Estão travadas Porque não estão Gerenciando Bem A sua alma E Deus Tem coisas Para entregar Para elas Deus Tem pessoas Para que elas Cuidem Deus Tem avanço Mas porque elas Não estão Gerenciando Bem a sua alma Elas estão Sendo impedidas De avançar Mas eu creio Que essa Não é a sua Realidade Nessa manhã Em nome De Jesus E se é Você está No lugar Certo Para fazer Ajustes Amém Glória a Deus Então eu quero Começar Compartilhando Com você Como nós Podemos Gerenciar Bem as nossas Emoções E a primeira Coisa que eu Quero trazer Para você É o texto Lá de 2 Timóteo Capítulo 1 Versículo 7 Eu sei que esse Também é um texto Que você Já conhece Bem Paulo escrevendo Para o seu filho Na fé Timóteo Lá em 2 Timóteo No capítulo 1 Versículo 7 Amém Ele vai dizer o seguinte Porque Deus Não tem Nos dado Espírito de covardia Mas de poder De amor E de Moderação Diga comigo Moderação Em algumas versões Também vai aparecer A palavra Equilíbrio Amém Irmãos Que dádiva Sermos Equilibrados Amém O Senhor Não nos chamou Para andarmos No desequilíbrio E Paulo Já está alertando A Timóteo Sobre a importância De sermos Equilibrados E o que Que isso Tem a ver Com o gerenciamento Das nossas emoções Da nossa alma Da nossa alma Nós precisamos Tratar Irmãos As nossas emoções E os nossos sentimentos E os nossos sentimentos De forma equilibrada Eu quero usar Essa garrafa Para ilustrar Algo para você Emoções Sentimentos Aquilo que É próprio Do ser humano O Senhor Nos fez Seres com emoções Amém Lá em Gênesis No capítulo 2 Versículo 7 A Bíblia vai dizer Que Deus Soprou no homem O fôlego da vida E o homem Se tornou Alma vivente Amém Então As nossas emoções Elas fazem parte Da constituição Divina Para nós É bem verdade Que o pecado Afetou A área emocional Do ser humano Mas a redenção Traz um caminho Para que nós Possamos viver De forma equilibrada Amém Nós somos redimidos Irmãos Amém E a redenção Alcança Todas as esferas Do nosso ser Então quando a gente Fala de emoções De sentimentos Nós não podemos Tratá-los Dessa forma Preste atenção Em como eu estou Fazendo com essa garrafa Se eu coloco Essa garrafa aqui Bem aqui na minha frente A única coisa Que eu vou enxergar É ela E assim Nós vemos pessoas Que estão Super valorizando A sua vida emocional Só importa O que eu sinto Só importa O que eu sinto Isso não é saudável Isso não é equilíbrio Mas sabe irmãos Também não é Saudável Que eu faça isso Emoções não existem Eu não tenho emoções Eu não sinto Eu não preciso Pensar em emoções Porque nós Temos emoções E se nós Não estivermos Atentos Para cuidar Bem delas Irmãos Elas vão Elas vão Em algum momento Nos dominar E atrapalhar O plano de Deus Para a nossa vida O que nós devemos Fazer então Buscar o equilíbrio Ela precisa estar Dentro do meu Campo de visão Mas ela não pode Ocupar Um lugar central Amém Eu preciso Saber que elas existem Eu preciso Cuidar bem delas Eu preciso Submetê-las As verdades Da palavra de Deus Mas eu não posso Nem negar Que elas existem E nem estabelecê-las Num lugar central Da minha vida Porque o lugar central Na vida do crente É o seu espírito Amém E se o lugar central Na minha vida É o meu espírito Uma vida no espírito Vai me ajudar A lidar Com as questões Emocionais Com as questões Da minha alma Amém Queridos Então Carol Eu preciso Entender Reconhecer As minhas emoções E aí eu quero trazer Algo para você também Que o Espírito do Senhor Colocou no meu coração Estudando sobre isso É a minha É a área que eu Que eu gosto muito Eu já tenho ministrado Sobre essa área Em alguns momentos O Senhor tratou comigo Sobre a diferença Entre Reconhecer E aceitar Eu preciso Reconhecer A existência De emoções E emoções Que em alguns momentos Estão Desequilibradas Estão fora Daquilo que o Senhor Tem para mim Agora Reconhecer É diferente De aceitar De estabelecer Como verdade Absoluta Reconhecer Significa Explorar Examinar Inspecionar Enquanto que Aceitar Significa Estar de acordo Ou conformar-se com Quando nós Estamos lidando Com a nossa vida Emocional Com a maneira Como nos comportamos Como lidamos Com as situações Irmãos Nós não vamos Ter um comportamento De aceitação Mas um comportamento De reconhecimento Opa Eu reconheço Que eu estou Fazendo isso aqui Eu reconheço Que essa situação Me afeta Eu reconheço Que se eu estou Em determinado Em determinada Circunstância Isso ativa em mim Muitas vezes Um comportamento De raiva Opa Eu reconheço Isso E eu escolho Submeter Isso A palavra Eu escolho Buscar o auxílio Do Senhor Para que eu possa Ser pleno Nessa área Amém queridos Você está comigo Glória a Deus E deixa eu te dizer algo Nós só seremos Capazes De mudar Aquilo que nós Nomeamos Se existe Uma emoção Se existe Um comportamento Um pensamento Que não está Alinhado com a palavra Eu preciso Reconhecer Que ele existe Dar um nome Para ele Para então Submetê-lo A ferramentas Da palavra Amém Eu gosto Do que Jesus fez Com o cego Lá em Lucas 18 40 Abra aí comigo Por favor Evangelho de Lucas No capítulo 18 A partir do Versículo 40 A Bíblia vai dar O contexto Esse cego Lá em Jericó Já estava Clamando Por Jesus Aí a Bíblia Vai dizer assim Versículo 40 De Lucas 18 Então parou Jesus E mandou Que lhe o trouxessem Tendo ele Chegado Perguntou-lhe Que queres Que eu Te faça Irmãos Vamos lá Vamos ver Se você já pensou A mesma coisa Que eu pensei Lendo esse versículo Não é óbvio Eu sou um cego O que que eu quero Que o Senhor me faça Jesus Eu quero enxergar Amém Mas não é interessante Que Jesus Pergunta pra ele Porque ele vinha Clamando Filho de Davi Tem misericórdia de mim Filho de Davi Tem misericórdia de mim E Jesus Para pra ele E diz O que você Quer Que eu te faça E aí Ele vai localizar A necessidade dele E vai expressar Isso Ele vai dizer Pra Jesus Eu quero Ver E se ele Está dizendo Pra Jesus Que é o dono Da cura Que ele quer ver Ele vai ver Amém Irmãos Eu não sei Quais são As áreas Dentro da sua Vida emocional Que você precisa dizer É isso que está Acontecendo Sabe Nós precisamos Irmãos Andar nesse caminho E sermos sinceros Conosco mesmos Não há Avanço E maturidade Na nossa vida emocional Se nós não Reconhecermos Aquelas áreas Em que Não estamos Vivendo Como deveríamos Viver E confrontar Isso com a palavra E receber o auxílio Da palavra Talvez você Se perceba Tendo comportamentos De raiva Raiva é uma emoção É um sentimento E talvez Olhando pra sua vida Mesmo já tendo Nascido de novo Você perceba Meu Deus Eu estou Tem situações Que frequentemente Estão me deixando Com raiva E eu estou Tendo dificuldade De dominar isso Qual é o passo Que eu dou Eu submeto Isso A palavra de Deus Peraí Gálatas No capítulo 5 Diz que eu tenho Domínio próprio Eu sou capaz De vencer isso Eu vou buscar Ferramentas Quais são as situações Que me deixam Com raiva Por que Que essa situação Me deixa Com raiva Tem algo aí Que eu preciso Mudar em mim Tem algo aí Que precisa ser Tratado em mim Você percebe Como é importante Reconhecer Pra dar um espaço Pra que o próprio Espírito Santo de Deus Possa auxiliar você Pra que você Seja pleno Nas suas emoções Amém Nem centralizando Nem negando A existência delas Amém Glória a Deus Você não está sozinho Nesse caminho Nós temos um ajudador Irmãos Nós temos um bom Auxiliador No cuidado Das suas emoções Na busca de uma vida Emocional equilibrada Você tem o Espírito Santo De Deus E a palavra Que vão ajudar você Amém Glória a Deus Um outro ponto Que eu quero tratar Com você Dentro né Da temática Que nós estamos falando Então Primeiro ponto Você precisa Trazer as emoções Para um lugar De equilíbrio Coloca As suas emoções No lugar Que elas devem estar Nem um lugar central Nem um lugar De negação Da existência delas Um outro ponto Que é importante Para que você E eu Administremos bem As nossas emoções É rompermos Com os velhos Padrões De pensamento Sobre nós mesmos Sobre a vida E sobre Deus Amém Todos nós Irmãos Ainda que você Tenha sido criada Na igreja Eu nasci Num lar cristão Graças a Deus Praticamente 90% Da minha família É cristã Confessa Jesus como salvador Eu fui criada Na igreja Mas ainda assim Ao longo da nossa vida Nós vamos recebendo Influências Que muitas vezes Fazem com que nós Tenhamos um padrão De pensamento Que não está alinhado Com a palavra Amém? E esse padrão De pensamentos Errado Vai trazer Uma repercussão Negativa Para a nossa maneira De nos vermos De vermos As outras pessoas E de nos relacionarmos Com Deus Quantas pessoas Pela ausência De uma boa figura Paterna Levam isso Para o seu relacionamento Com Deus Não conseguem Ver Deus Como pai Porque não tiveram Um bom pai Naturalmente falando Amém? Mas uma vez Que nós Nos encontramos Em Cristo A palavra Tem o poder De mudar A maneira Como nós pensamos Amém? Eu quero ler Com você Um texto Também clássico Quando a gente fala De mudar a mente Romanos No capítulo 12 Aleluia Amém irmãos? Romanos Capítulo 12 O versículo 1 Romanos 12 A gente vai ler Na NVI Romanos 12 A partir do versículo 1 Vai dizer Portanto irmãos Peço Pelas misericórdias De Deus Que ofereçam O corpo de vocês Como sacrifício Vivo Santo e agradável A Deus Este é o culto Racional de vocês Não se amoldem Ao padrão Deste mundo Mas transformem-se Pela renovação Da sua mente Para que vocês Experimentem A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Amém? Existe uma forma De nós acessarmos A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Irmãos E essa forma Quanto a antiga É velho É velho Daquilo Daquilo que Não cabe Mais E se vestir De uma nova Natureza Aí eu quero Dar um exemplo Para você Vocês já viram Que eu gosto De exemplos Você vai lembrar De mim O que você está Vendo aqui? Alguns estão vendo Uma blusa Mas eu já vou Revelar É um vestido Um vestidinho De criança Ok? Bonitinho Esse vestidinho? Gostou dele? Então já que você Gostou dele Vou fazer o seguinte Eu vou vestir Ele Ele é bonitinho Gente Preto Né? Pretinho Básico Então eu vou Vestir Ele Vamos lá E aí? Você acha Que vai dar certo? Eu vestir Esse vestido Esse vestido É tamanho 4 Ou seja É para uma criança De 4 anos Eu não vou Revelar a minha idade Mas já tem Bastante tempo Que eu não tenho Mais 4 anos Agora deixa eu te dizer algo Se eu tento Vestir uma roupa Que não é mais Adequada Para uma fase Que eu estou vivendo Eu vou ficar Limitado Uma roupa Que não é adequada Para a minha Nova natureza Vai me limitar Amém irmãos? E não vai permitir Que as pessoas Vejam A real vida De Deus Em mim Imagina se eu Decido sair Pela rua Vestida Com o vestido De uma criança De 4 anos Vai ser No mínimo Engraçado Né? Vou usar Essa palavra Engraçado Para ficar Mais leve Essa roupa Essa roupa Da nova natureza Para me vestir Para me vestir Daquilo que eu sou Não é Uma situação Duas pessoas Desse elevador A pessoa B A pessoa B Que aquelas Que aquelas pessoas Utilizaram O Senhor Nós cheguemos Diz Amém? Amém? A situação Eu quero Dito isso Sabe irmãos Ao plano E o propósito De Deus Para nossa vida Traga as suas emoções Em equilíbrio Não coloque Não coloque os seus sentimentos E as suas emoções Num lugar central Na sua vida Mas aprenda A ser guiado Pelo Espírito Para ter uma alma Próspera Para ser bem sucedido Amém queridos Aleluia Aprenda a interpretar As situações A partir de uma outra Perspectiva Sabe Deixa eu dizer algo Um abrir do meu coração Com você Essa manhã Eu sempre fui Uma pessoa Muito tímida Até hoje Eu não sou Uma pessoa Extrovertida E durante Muito tempo Na minha vida Esse foi Um padrão De pensamento Errado Que eu Carreguei Alimentei Isso não é Para mim Eu não vou Falar em público Eu não tenho Essa capacidade Até que Sentada Numa cadeira Do rema Assistindo a uma aula De justiça De Deus Em 2010 Em Belo Horizonte Eu entendi Que eu podia Mudar aquele padrão De pensamento Eu entendi Que até onde Eu tinha ido Eu não precisava Continuar daquela forma A palavra A palavra e o Espírito De Deus Estavam me levando Para um outro lugar Aquilo que é O que a palavra Pode fazer Amém irmãos? Naquela cadeira Do rema Aquele rema Chegou ao meu coração E depois E depois Depois era a minha vez Quando eu recebi Espírito Santo Que você fará Que você fará Que toda uma gama De pessoas Duvidou Que você era capaz De fazer Que você duvidou Que fosse capaz De fazer E de repente De repente Você olha para si mesmo E diz Eita Não é que você conseguiu Seja a pessoa B do elevador Escolha nessa manhã Romper padrões Escolha nessa manhã Jogar fora A roupa que não te serve mais Deixa a água da palavra Lavar os seus pensamentos Você é Aquilo que a Bíblia Diz que você é Você pode Aquilo que a Bíblia Diz que você pode Você vai alcançar Os lugares Que a Bíblia Diz que você pode alcançar É sobre a palavra Que nós andamos agora Irmãos Agora a nossa vida No espírito Na alma E no corpo É baseada na palavra E a palavra Tem resposta E solução Para tudo Aleluia Dê o passo Essa manhã Dê o passo E o Espírito Santo De Deus Vai te conduzir Por caminhos Que você nem imaginava Que você seria capaz Para encerrar Eu quero só Citar Aquilo que o apóstolo Paulo diz A Bíblia vai dizer Lá no livro de Coríntios Na carta aos Coríntios Paulo pede a Deus Três vezes Para que retirasse Dele um espinho Na carne Perseguição Intensa Todo mundo querendo Matar o apóstolo Paulo E eu imagino E eu imagino que Paulo estava ali Senhor Vai vir Vai vir Vai vir o alívio As perseguição Vai cessar Não vai cessar Irmãos Porque a Bíblia Diz que todos Aqueles que quiserem Viver piedosamente Serão perseguidos Aí Deus vai dizer Aí Deus vai dizer para ele Paulo A minha graça Te basta O meu poder Se torna perfeito Na sua fraqueza A palavra fraqueza Aqui é Astenia Incapacidade De produzir resultados Sabe irmãos Por nós mesmos Existem resultados Que nós não somos Capazes de produzir Mas a graça de Deus Nos coloca num lugar Em que seremos capazes A graça de Deus Nos habilita A graça de Deus Nos levanta Nos fortalece Graça é favor E merecido Mas também é Uma habilidade Sobrenatural Para que você Seja E faça Aquilo que você Jamais pensou Que fosse capaz De ser ou de fazer Por isso eu te convido Nessa manhã Fique de pé Aleluia Prósperos na alma Vivendo plenamente O bom propósito Do Senhor Mudando a nossa Forma de pensar Abraçando desafios Se você Deixa eu dizer algo aqui Querido Debaixo de uma inspiração Do Senhor Se você estava Se preparando Para dizer não Para um desafio Essa semana Eu quero incentivar você Abraça esse desafio Talvez você Não esteja Se vendo capaz Ele nos capacita Ele nos habilita Vai vir graça Sobre você Aleluia Obrigada Pai Obrigada Senhor A Tua palavra É a verdade Há prosperidade Na nossa alma Há prosperidade Nos nossos pensamentos Obrigada Senhor Porque contamos Com o Teu Espírito Para sermos Fortes em Ti Intencionais Intencionais Inteiros Correndo a carreira Que nos foi proposta Administrando bem As nossas emoções Para que o plano E o propósito Do Senhor Seja cumprido Na nossa vida Em nome de Jesus Nos consagramos A Ti Somos Teus E o Senhor É nosso E tudo na nossa vida Exalará o bom Perfume de Cristo Aleluia Aleluia Eu queria pedir a você Que continuasse orando Eu quero fazer um convite Essa manhã Sabe Essa boa vida Essa vida de prosperidade Na alma Essa vida de plenitude Ela precisa começar Com uma decisão E a decisão É dizer sim Para Jesus É fazer dele O Senhor E salvador Da sua vida E eu queria perguntar Se existe alguém Aqui essa manhã Que ainda não tomou Essa decisão E hoje Quer dizer Jesus Eu te recebo Eu entendo Que eu sou pecador Mas o Senhor Com o Seu amor Vai transformar A minha vida Eu vou nascer de novo Se existe alguém aqui Eu queria que você Levantasse uma das suas mãos Toda a igreja Vai estar orando Tem alguém aqui Essa manhã Que quer receber a Jesus Como Senhor Como Salvador Da sua vida Se tem alguém Que você trouxe aí Como visitante Pergunta para essa pessoa Hoje é dia Hoje pode ser o seu dia É uma decisão A melhor da vida Irmãos A melhor da vida Existe alguém Tem alguém aqui Eu não estou identificando Todos cheios Todos cheios Amém E eu quero perguntar Mais uma irmã Mais uma irmã aqui Eu queria que você Permanecesse com a sua mão Levantada E as pessoas Que estão próximas Vá até essa pessoa Existe graça Na sua vida Para que você Possa liberar Em nome de Jesus Pai Obrigada Porque o Senhor Verdadeiramente Levou sobre si Toda a doença Toda a dor Toda a enfermidade E na autoridade Deus Deus é bom Amém E nós vamos avançar Aleluia Prósperos na alma Cumprindo nosso propósito E atraindo outras pessoas Ao Senhor Glória a Deus Obrigada Aleluia Aleluia Muito obrigado Carol Carolina Coutinho Muito obrigado Que palavra queridos Não sai ainda Principalmente se você Tem uma moto branca E marrom Chegou aqui no ponto Que você esqueceu A chave na ignição E o pessoal do trânsito Deixou lá na secretaria Ok Passa lá E pega essa chave Nós temos queridos O combo da vez Eu queria colocar novamente O cartaz aqui Por favor Sarinha Com 50% de desconto Gente Isso aqui é sensacional Uma dica para vocês Se você já tem Algum desses livros O combo sai mais barato Se você comprar assim Certo? Então compre o combo E oferte um livro Que você já tem Na vida de alguém Vai ser uma grande bênção Amém? Logo mais queridos Às 18 horas Nós temos o culto De celebração Será maravilhoso Venha com a sua família Traga alguém Traga um vizinho Convide as pessoas Para estarem aqui Amém? Vão na paz Sejam abençoados Em nome de Jesus Amém? Amém! Amém! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal